Fala família MPP, tudo bem? Quer aprender como estudar matemática para o concurso da ESA 2020? Então, esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje, tudo lindo. Olha aí na telinha. Como aprender matemática para a ESA 2020, parte 8. Repete aí na sua casa. Pra cima deles. E não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos a quebrar as questões, a trocar uma ideia, baixe o material da aula. Está aqui na descrição do vídeo. E inscreva-se em nosso canal. E ative as notificações. O famoso sininho. Ativando a notificação, o famoso sininho. Sempre que rolar uma publicação no canal, vai chegar aí o vídeo. Vai chegar o vídeo pra você. Beleza? Então, pessoal. Sábado já é um dia sagrado aqui. Então, vamos juntos. Mais uma jornada aí até o dia da prova da ESA. Na verdade, nunca paramos. O Matemática pra Passar nunca desliga. E já estamos aí na parte 8. Então, se você perdeu os outros alunos para esse concurso de 2020, está tudo aqui no canal. É só você procurar. Beleza? Está todas as aulas aí, de forma gratuita, pra vocês. E agora, vamos a mais um depoimento. Vamos ao nosso combustível. Vamos à prova real que o método MPP funciona. E ele muda a vida, a história da vida das pessoas. Então, vamos lá. Rapidinho. Olha que depoimento bacana da Mariana. Professores Marcão e Renato, acompanho vocês há uns 3 meses. Perdão. Eu era negação em Matemática. Deixava de fazer concursos quando tinha Matemática no edital. Fiz o concurso em dezembro e acertei todas as questões de Matemática. Passando para agradecer, agora a Matemática não é mais um monstro dos meus concursos. Muito obrigada, Mariana Guardão. Mariana, tudo lindo, né? A luz chegou, né? Mudou, né? Após o contato com o método MPP, a história da sua vida com a Matemática mudou. E isso pode acontecer com você? Com certeza. Basta você tomar uma atitude. Pare de procrastinar, ficar adiando as coisas. Tome uma atitude. E a partir de hoje, você vai pra frente. Vai assistir todas as aulas. Vai ter aquele comprometimento de estudar pelo menos duas horinhas por dia. Nos intervalos, você vai assistir nos vídeos. Cara, dê sempre o seu melhor. Dê sempre o seu melhor. Por quê? Eu falo isso sempre com os nossos alunos. Aqui do Matemática pra Passar. O sofrimento, pessoal, ele é passageiro. Ele vai até o dia da prova. E o cargo é pra vida toda, é permanente. Então, o sofrimento é passageiro. Ah, Marcão, eu tô pensando no carnaval já. Qual o bloco que eu vou, se eu vou pular carnaval. Cara, pelo amor de Deus. Tira isso da tua cabeça. Um mundo horrível desse. Você vai estudar no carnaval. Você vai estudar. Já compra aí uma resma. Compra aí uma resmazinha com 500 folhas no mínimo. E, cara, mete bala. Se embora. Esquece esse negócio de carnaval, páscoa. Porque isso tem todo ano. Legal? E lembre-se. O sofrimento é passageiro. E dê sempre o seu melhor. Legal? Porque dando o seu melhor, cara, o resultado vem. Eu já estive aí desse lado. E eu sou a prova viva disso. Faça por onde. Tome uma atitude e dê o seu melhor. Que o resultado, ele vai acontecer. Ele vai chegar. Beleza? Agora, pessoal, vamos lá. Vamos voltar aí com as nossas aulas pra ESA. Tá aqui, ó. Caneta e papel na mão. E simbora a energia lá em cima. E vamos que vamos. Tá aqui as nossas redes sociais. Tocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no meu Instagram pra gente trocar uma ideia. E, cara, vamos lá. Vamos dar início a esse aulão. Esse aulão tá maravilhoso. Olha aí a primeira questão, pessoal. Primeira questão é sobre o assunto áreas. Vamos falar aqui da área do trapézio retângulo. Questãozinha que caiu na espéciex. Olha que questão bacana. Vamos lá. Um trapézio ABCD, retângulo em A e D, possui suas diagonais perpendiculares. Essa informação é importantíssima. Então, as diagonais, elas são o quê? Perpendiculares. Sabendo que os lados AB e CD medem, respectivamente, 2 e 18 centímetros, Então, a área em centímetros quadrados desse trapézio mede. Então, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou construir esse trapézio. Aí a gente vai trocando uma ideia. Beleza? Então, vamos lá. Tá aqui o trapézio. E esse trapézio é um trapézio o quê, pessoal? Retângulo, né? Então, vamos lá. Tá aqui o trapézio. Ele é um trapézio retângulo, né? A, B, C, D. Onde ele é retângulo em A e D. Ele deixou isso bem claro pra gente. E quais são as outras informações que ele passa pra gente? Vamos lá. As diagonais, elas são o quê, pessoal? Perpendiculares. Aí, pessoal, o aluno tem que lembrar de uma formulazinha. Tem que estar em dia com uma formulazinha. Por quê? Se o aluno não lembrar dessa formulazinha, ele vai se machucar nessa questão. Então, vamos lá. O que ele forneceu pra gente agora, né? Além dessa informação que as diagonais são perpendiculares. O valor dos lados. A, B e C, D. Só que A, B e C, D seriam as bases desse trapézio. A, B vale 2. E C, D vale 18. Então, pra achar a área, pessoal, tá faltando quem? A altura. Por quê? A área do trapézio... Olha a formulazinha aqui, ó. É base maior, mais base menor, vezes altura. E isso dividido por quanto? Por 2. Então, pra matar essa questão, tá faltando a altura. Só que tem uma formulazinha, pessoal, pra encontrar a altura, muito tranquila. Que a gente acha o valor da altura em poucos segundos. A gente consegue achar. Por quê? Se o aluno não lembrar dessa formulazinha, que eu vou passar pra você, o aluno vai se machucar ali. Vai fazer semelhança. Depois vai entrar em teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. E, com certeza, lágrimas vão rolar. Então, pessoal, IPC. Anota essa formulazinha aí. Mas, lembrando, essa fórmula só é válida quando as diagonais do trapézio retângulo forem o quê? Perpendiculares. Vamos lá. A altura é igual a raiz quadrada de Bzão vezes Bzinha. Simples assim. Então, através dessa fórmula, deixa eu ver se tá cortando, não. Então, nós encontramos a altura e, consequentemente, matamos a questão. Então, vamos lá. A altura do trapézio vai ser igual a raiz quadrada de Bzão vezes Bzinha. Então, a altura vai ser igual a raiz quadrada de 36. A altura vai valer quanto? 6 centímetros. Aí, pessoal, a questão tá morta. Por quê? Se eu tenho a altura, consequentemente, eu tenho a área. Deixa eu sair daqui do cantinho, senão vai acabar cortando. Vamos lá. Aplicando agora a fórmula da área. A área é igual a base maior, que é 18, mais a base menor, que é 2, vezes a altura, que acabamos de encontrar, que é 6, e isso tudo dividido por 2. Tudo lindo. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou passar o facão, ó, no 6 com 2, ó. Pou, pou. 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, a diária vai ser igual a 18 mais 2, vezes 3. 18 mais 2 vai dar 20. 20 vezes 3 vai dar 60. 60 o quê? Centímetros quadrados. Olhando lá as opções, vamos marcar o V da vitória. Gabarito, letra Bravo, letra B de bola. Então, pessoal, resumindo a história. Sempre que as diagonais de um trapézio retângulo forem perpendiculares, a altura é igual a raiz quadrada de Bzão vezes Bzinho. Então, anota essa informação aí, que é importante. Deixa eu voltar aqui para o cantinho. E passamos agora para a nossa segunda questão. A segunda questão, pessoal, sempre cai uma questãozinha dessa na ESA, de lei dos cossenos. Olha o que a questão está dizendo. Vamos lá. Em um triângulo, sabe-se que os lados de medidas 4 e 6 formam um ângulo de medida igual a 60. A medida do terceiro lado desse triângulo é... Então, Marcão, como é que você sabe... Geralmente, é essa a pergunta do aluno. Como é que você sabe que nesse probleminha eu tenho que aplicar a lei dos cossenos? Muito simples. Sempre que a questão te fornecer dois lados de um triângulo, beleza? Dois lados de um triângulo. E o ângulo, né? E um ângulo, né? E o ângulo formado entre eles. E perguntar sobre o terceiro lado do triângulo, você vai usar a lei dos cossenos. Porque a lei dos cossenos, ela estabelece uma relação entre os três lados do triângulo, né? Que a questão fornece. No caso, ela fornece dois lados e pergunta o outro. Então, a lei dos cossenos, ela estabelece uma relação entre esses lados. Então, eu vou até montar aqui o triângulozinho e a fórmula para você visualizar, ó. Tá aqui, ó. Triângulo A, B e C. E o ângulo, que eu vou chamar de alfa, formado entre eles. Então, a lei dos cossenos, como eu falei, é uma formulazinha que estabelece uma relação entre os três lados do triângulo. Aí você tem que memorizar isso daqui, ó. A2 é igual a B2 mais C2 menos 2BC vezes o cosseno de alfa. Essa é a lei... Opa, o que aconteceu aqui, irmão? É o inimigo agindo aqui na nossa aula. Então, pessoal, o aluno, ele tem que memorizar essa formulazinha. Aí, vamos lá. Quem seria o A, o B e o C? O B e o C seriam os lados que ele está fornecendo, né? Que ele está fornecendo aí para a gente. Vamos chamar o B de 4 e o C de 6. O ângulo é de 60 graus. Então, 60 graus seria o valor do alfa. E o A seria exatamente o terceiro lado que ele está perguntando para a gente. Então, resumindo, se a questão fornecer para a gente dois lados e um ângulo formado entre eles, o probleminha é de lei dos cossenos. Aí você tem que lembrar dessa fórmula. Agora, vamos lá. Aplicando a formulazinha. Vai ficar A2 é igual a B2 mais C2. Aí é só substituir. Menos 2BC vezes o cosseno de alfa, que no caso é 60. Aí, pessoal, um abraço. Vai ficar A2 igual a 4 ao quadrado 16. 6 ao quadrado 36, menos 2, vezes 4, vezes 6, vezes o cosseno de 60. Coloca aí no bate-papo para mim qual é o valor do cosseno de 60. Vamos ver se você lembra do valor do cosseno. Vamos lá. Coloca aí rapidinho. E já vou sair daqui, senão vai cortar. Vamos lá. Quanto vale o cosseno de 60? O cosseno de 60 é meio. É isso aí. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplificar. Pou, pou. Aí ficaríamos com o quê aqui? A2 igual a 16 mais 36 menos 24. A2 vai ser igual a 16 mais 12. 36 menos 24 vai dar 12. A2 igual a 28. A vai ser igual a raiz quadrada de 28. Aí, pessoal, muita calma nessa hora. Tem que fatorar o 28. Beleza? Quem é o 28? Deixa eu ver se dá para colocar aqui no cantinho. Quem é o 28? Vamos lá. Por 2 vai dar 14. Por 2 vai dar 7. Por 7 vai dar 1. Então, é 2 ao quadrado vezes 7. Então, pessoal, como é que fica aqui na raiz? Vou cortar o 2 com 12. Pou, 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 vai ficar 2 raiz de 7. Olhando lá as opções, gabarito, letra D te dá. Beleza? Então, segunda questãozinha foi para a conta. Lei dos cossenos, não é isso? Dois lados e um ângulo, lei dos cossenos. Agora, pessoal, saímos da lei dos cossenos e vamos para uma questãozinha de anagramas. Olha que legal. Isso sempre cai na ESA. Então, vamos lá. Olha o que a questão fala. O número de anagramas da palavra Mossoró. Cara, nem troca ideia. Falou em anagramas, falou em permutação. Legal? Falou em anagrama, falou em permutação. E quem dá o valor, quem dá o número, melhor dizendo, de permutações, é o fatorial. Quem vai te dar o número de permutações é o fatorial. Só que, nesse caso aqui, tem letra repetida. A palavra Mossoró tem letra repetida. Então, quando tem letra repetida, tem que dividir pelas repetições. Então, memoriza dessa fórmula. Permutação com repetição. Vai ser o total dividido pelas repetições. simples assim. O total dividido pelas repetições. Não pode esquecer disso. O total dividido pelas repetições. Colocando em prática, o que seria o total? Seria o número de elementos da palavra Mossoró. Então, está aqui. Quantos elementos tem? Quantas letras? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, seria sete fatorial dividido. Por que dividido? Porque tem repetição. Dividido por três fatorial. Por que três fatorial? Porque a letra O ela se repete três vezes. É isso? Vezes dois fatorial. Por que? A letra S ela se repete duas vezes. Agora, eu tenho que saber fazer essa quantia. Qual é o bizu? Eu vou abrir o de cima até aparecer o fatorial, né? O maior fatorial de baixo para poder simplificar. Então, eu vou abrir ali o sete. Vai ficar sete vezes seis vezes cinco vezes quatro vezes três vezes dois vezes um. Mas acompanha o raciocínio comigo, pessoal. Três vezes dois vezes um não é a mesma coisa que três fatorial? Sim ou não? Então, o que eu vou fazer aqui? Olha que legal. Eu vou simplificar. Estou fazendo passo a passo para você entender. Então, eu vou simplificar aqui. Três fatorial com três fatorial matei. Dois fatorial é a mesma coisa que dois. Dois fatorial é a mesma coisa que dois. Então, eu vou simplificar aqui com quatro. Pou, pou. Quatro dividido por dois vai dar dois. Legal? Deixa eu cortar isso aqui também para você entender que eu simplifiquei. Esse cara aqui não existe. Beleza. Agora, é só fazer a continha ali. Dois vezes cinco, dez. dez. Dez vezes seis, sessenta. Sessenta vezes sete, quatrocentos e vinte. Legal? Então, olhando lá as opções, gabarito seria a letra B de bola. Legal? Então, questãozinha de permutação. Falou em anagrama, probleminha de permutação. Beleza? Então, questãozinha bem tranquila. Passamos aí para a próxima. Vamos lá. Próxima questão é de probabilidade. Considerando, considerando uma. que seria uma urna, né? Considerando uma urna. Saiu errado aqui. Aqui é uma urna. Considerando uma urna, tá? contendo cinco bolas brancas, duas pretas e três verdes, suponha que três bolas sejam retiradas da urna de forma aleatória e sem reposição. Em valores aproximados, qual é a probabilidade de que as três bolas retiradas tenham a mesma cor? Primeira coisa, para início de conversa. Qual é o total de bolas da urna? A urna tem cinco brancas, duas pretas e três verdes. Então, dá um total de dez bolas, correto? Então, nessa urna temos dez bolas. E o que ele está pedindo para a gente? Que retire-se da urna três bolas e essas três bolas sejam da mesma cor. Aí vem uma interpretação. Para ser da mesma cor, a princípio, eu tenho três casos. Primeiro caso, seriam todas brancas, as três bolas sendo brancas. O segundo caso, seriam as três bolas sendo pretas. E o terceiro caso, seriam as três bolas sendo vermelhas. E quando separamos o probleminha em casos, no final, a gente soma tudo. Então, vamos analisar cada caso. Primeiro caso, as três sendo brancas. na urna tem um total de dez bolas, correto? Vamos lá. Qual é o bizu? Troca a palavra probabilidade por chance. Você vai lá na urna. Olha como a fórmula já vem na tua cabeça. Vamos lá. Qual é a chance? Olha a pergunta que você vai fazer. Qual é a chance que eu tenho de tirar uma bola branca? Pô, Marcão, moleza. Eu tenho cinco chances em dez. Então, na primeira vez que eu for lá, eu tenho cinco chances em dez. Legal. Na segunda vez, eu já não tenho mais cinco, porque eu já tirei uma bola. Então, eu tenho quatro chances em nove. E na terceira vez, a terceira bola, eu já não tenho mais quatro. Eu tenho três chances em oito. Multiplicando esses caras, vai dar sessenta sobre setecentos e vinte. Deixa para simplificar no final. Legal? Agora, vamos lá. O segundo caso seriam as três pretas. Esse evento, ele não existe. Ele é impossível de acontecer. Por quê, Marcão? Porque eu só tenho duas bolas pretas e ele está pedindo três. Simples assim. Então, esse evento, ele é impossível, ele não existe. que eu só tenho duas bolas pretas. E o terceiro evento, o terceiro caso, perdão, seria a retirada de três bolas verdes. Então, qual é a chance que eu tenho da primeira bola ser verde? Três em dez. A segunda, duas em nove. E a terceira, uma em oito. Multiplicando aqui os caras, isso aí vai dar seis sobre setecentos e vinte. setecentos e vinte. a probabilidade desse evento, qual é o evento? Das três bolas serem da mesma cor, eu vou ter que somar sessenta sobre setecentos e vinte, mais seis sobre setecentos e vinte. Como está com o mesmo denominador, eu posso somar direto. então, somando aqui, vai dar sessenta e seis sobre setecentos e vinte. Simplificando por seis, vai dar onze sobre cento e vinte. Legal? Agora, para passar para a porcentagem, eu tenho que multiplicar por cem por cento. Então, na verdade, ficaríamos ali com mil e cem dividido por cento e vinte. facão no zero, aí é só fazer a continha. Cento e dez dividido por doze. Deixa eu sair daqui, senão vai cortar. E vamos lá. Marcão, não gosto de fazer conta. Vamos lá, tem que fazer a continha. Vai para o cantinho e faz a continha sem fazer barulho, para não atrapalhar o coleguinha. Cento e dez dividido por doze, vai dar nove. Nove vezes doze, vai dar cento e oito. Para cento e dez, está faltando dois. Poderia continuar aqui tranquilamente a continha. Pessoal, mas aqui estamos te ensinando a fazer prova. Utilize a técnica do olha-olha. Vai fazendo a continha e vai olhando o resultado. Então, pessoal, olhando aqui as opções, a única que tem nove é a letra C de casa. Então, com certeza, essa continha vai dar aproximadamente nove vírgula dezessete por cento. É a técnica do olha-olha. Me desculpe aí os tarados por conta. Você tem que ir olhando, vai fazendo a continha e vai olhando. então, a resposta correta é a letra C. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito. Perdão, pessoal. Essa foi a nossa última questãozinha. Se você gostou desse aulão e esse aulão foi importante para você, cara, dá o seu gostei e, claro, compartilhem aí esse vídeo ajudando a gente aí no YouTube. Isso é muito importante. Estamos sempre pedindo isso para os nossos alunos. Então, dá o seu gostei e no final desse vídeo deixe o seu comentário. Por quê? O YouTube vai ranqueando o nosso vídeo e assim a gente vai ajudando aí o maior número de pessoas. Ah, Marcão, pô, fala gostou da aula, dá sugestões sobre assuntos para as próximas aulas, fala aí sobre a ESA, sobre as suas dúvidas sobre o concurso. Enfim, coloque aí o seu comentário o que você tem vontade de falar. Legal? Agora, se você está se preparando para a ESA e você quer ser aprovado, está aqui. Nosso curso específico da ESA e esse curso está com quatro bomes. Legal? Esse curso está com quatro bônus. Acrescentamos algumas coisas em relação ao curso passado e sempre vamos colocando algumas coisas aí no curso que vai ficando diferente do curso dos outros anos. Por exemplo, esse curso, além desses quatro bônus, vamos fazer um mapeamento das provas dos últimos anos mostrando para os nossos alunos a incidência dos assuntos. Então, você vai olhar por exemplo, caramba, nos últimos anos tem caído muito número complexo. Então, é um assunto que você deve estudar. Então, para quem é nosso aluno, a gente vai dar essa mentoria ali, a gente vai dar essa mentoria tentando orientá-los da melhor maneira possível. Nunca a gente vai falar para o aluno, deixe, não estude esse assunto. O que a gente vai falar é o seguinte, dê uma atenção maior a esses assuntos. Legal? Então, isso tudo vai estar lá na nossa plataforma para você que é nosso aluno. Você vai ter aquele atendimento especial. Legal? Então, se você está curioso aí, quer saber de tudo que nós oferecemos nesse curso, é só você clicar aqui no link do curso que você já cai na página de vendas. Lá vai ter uma aula demonstrativa, vai ter os valores, colocamos lá tudo o que oferecemos no curso, mas se caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com a gente através das redes sociais. Beleza? Redes sociais, Facebook do Matemática para Passar e Instagram do Matemática para Passar. Ainda temos o nosso WhatsApp. Tudo isso está aqui na descrição do vídeo. Então, não deixe de falar com a gente porque os nossos colaboradores com certeza vão auxiliá-los da melhor maneira possível. Então, se o seu sonho é ser sargento do Exército, cara, está aqui. Estude com a gente que com certeza você vai ver a mudança da sua performance na prova e com certeza a sua aprovação será certeira, será certa. Então, tome uma atitude e venha fazer parte do nosso time campeão. E agora, como sempre, a nossa mensagem. essa mensagem eu estou deixando porque, como eu falo, ela me resume. Ela é o que sempre foi na minha vida. O sucesso, pessoal, ele não é um acidente. É trabalho duro, sacrifício, cara, perseverança. Está aqui, está tudo para você aqui. Vamos lá? Preste atenção aqui. para de olhar para o lado. Não olhe. Perdão, para o seu concorrente. Não olhe. Não tenha inveja da pessoa que chegou lá. Você pode ter um espelho. Caramba, esse cara conseguiu. Vai lá, troca uma ideia. Foi assim que aconteceu comigo. Eu tive um espelho, eu tive exemplos. onde eu morava, um amigo meu, o Carlos, ele é um pouco mais velho, então ele passou para a prova de oficiais da Marinha. Vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Isso lá em 90 e blau, lá atrás. Ele passou no concurso da Marinha de oficiais e a minha mãe olhou aquilo ali e teve um espelho. Caramba, conversou, meus pais conversaram com ele. Como é que você conseguiu? E me colocaram para estudar. Então, eu tive uma referência, eu tive um espelho. Não foi inveja, foi um espelho. E nunca eu questionei que o cara foi sorte, que o cara não estudou. Pelo contrário, eu via o cara estudando, levando uma armita para o curso. E eu me espi, eu tive aquilo ali como espelho e segui esse caminho. Fui aprovado, passei, enfim. Cara, isso é muito legal porque quando você é aprovado, você vê o resultado, cara, você fala, pô, valeu a pena cada momento aí de estudo. Pô, estou com a minha farda branca, minha platina, caraca, isso foi sensacional. Na época, quando eu cheguei lá no Colégio Naval, em 99, pô, foi muito legal. E isso pode acontecer com você, mas vai acontecer pelo seguinte motivo, preste atenção, o sucesso não é um acidente, é trabalho duro, perseverança, aprendizagem, estudo e sacrifício. Legal? Então, essa é a mensagem. hoje, temos um encontro marcado às 15 horas para o concurso da EAR, muito em breve vamos lançar também esse curso e à noite temos um aulão de raciocínio lógico. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Voltamos todo sábado às 11h15, temos um encontro marcado aqui no Matemática para Passar. Legal? Um bom sábado a todos, um forte abraço em Matemática para Passar. Valeu, pessoal.